O projeto MatPower 8 possui uma linguagem simples, rigorosa e adequada à faixa etária dos alunos do oitavo ano de escolaridade. Com autores experientes enquanto professores e formadores, o projeto responde às atuais necessidades de alunos e professores e apresenta-se determinado em fortalecer o ensino da matemática nas escolas. Conheça as quatro razões para o adotar. O manual é composto por dois volumes, com uma estrutura regular que começa por recordar pré-requisitos essenciais. Todos os capítulos têm um fio condutor que leva o aluno a desenvolver as suas aprendizagens, com o essencial bem destacado e exercícios de aplicação imediata. A rubrica Aplicar Mais, no final de cada capítulo, permite consolidar conhecimentos e capacidades. O Matemática I permite estabelecer conexões externas e desenvolver a interdisciplinaridade. Rubricas como a Síntese e o Verificar desenvolvem a autonomia do aluno e a sua autoavaliação, com remissões para as páginas do manual, onde o aluno pode rever e praticar os conteúdos. No caderno de atividades, o aluno encontra resumos do essencial e exemplos para facilitar o estudo autónomo e ainda tarefas de investigação para ir mais além no desenvolvimento das suas capacidades matemáticas. Para o professor, o caderno de atividades apresenta todas as respostas em contexto. Também a banda lateral, exclusiva do professor, integra soluções das propostas de trabalho, com indicação das aprendizagens essenciais e remissão para os recursos digitais. O dossier do professor disponibiliza o apoio necessário à planificação das aulas e à avaliação dos alunos. O projeto inclui um conjunto de materiais manipuláveis e ainda material de apoio à exploração de recursos educativos digitais, para utilização em sala de aula. O professor tem acesso exclusivo a vídeos tutoriais, com operacionalização das ações estratégicas de ensino das aprendizagens essenciais, com recurso à tecnologia digital como Scratch e GeoGebra. As páginas do manual remetem para vídeos, áudios, exercícios e atividades interativas. A versão digital do MatPower 8 dá resposta às suas necessidades e às dos seus alunos. MatPower 8 é o seu projeto de matemática para o oitavo ano de escolaridade. MatPower 8. O poder da matemática para os alunos e energia extra para os professores.